Ela fica louca de chevette Não quer saber de nada Ela fica louca de Brasília Quer balançar a raba Então empina Desce, sobe e vai suar danada Então empina Desce, sobe e vai suar danada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Faz uma do Indy SP que é ritmada Faz uma do Indy SP que é ritmada Então empina Desce, sobe e vai suar danada Então empina Desce, sobe e vai suar danada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Edição especial DJ 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 Zuminho Ela fica louca de chevette Não quer saber de nada Ela fica louca de Brasília Quer balançar a raba Quer balançar a raba Então empina Desce, sobe e vai suar danada Então empina Desce, sobe e vai suar danada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Faz uma do Indy SP que é ritmada Faz uma do Indy SP que é ritmada Então empina Desce, sobe e vai suar danada Então empina Desce, sobe e vai suar danada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Faz o quadradinho mostrando que tá treinada Punk de verdade é com Acesse www.djjuninho.org E aí Faz o quadradinho mostrando que tá treinada 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 Obrigado.